Seguinte galera, hoje eu tô aqui pra gravar Five Nights at Freddy 4 Pessoal, teve alguns pedidos aí nos comentários do vídeo lá de gameplay Que tá aparecendo aqui em cima, ó Aqui em cima, tá aparecendo Tá aí no izinho, que é... Vai lá e assiste, se você ainda não assistiu E bom pessoal, eu fechei aqui a cortina Eu acho que na câmera não tá, mas tá um pouquinho escurinho aqui Então, eu vou levar vários sustos E é a primeira vez que eu jogo, pessoal Vou jogar a primeira vez aqui com você Me desculpa se eu não soubesse jogar direito Mas é a primeira vez que eu tô jogando, então dá um desconto Mas então vamo lá, pessoal Deixa seu like aí embaixo se você quer mais gameplays aqui no canal Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E deixa sua sugestão de jogo aí nos comentários E se você quer que eu continue, esse é claro Então, vamo lá, pessoal Vamo começar aqui Na noite 1 Vamo lá Tem aqui o coelhinho, vamo lá Eu já pulei a parte do começo lá Tá, vamo aqui Aqui, tá Click here to hold the door Dá um barulhinho aqui tipo Cri 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 Tá Não tem nada aqui atrás Vamo ali na porta Será? Mano, a maioria das vezes que eu já vi é susto na porta Vamo ali Tá Tá, não tem nada Tá, não tem nada nessa Pelo menos eu não vi nada Se vocês virem alguma coisa que eu não vi, diga aí nos comentários Vamo ver aqui na frente Tá, também não tem nada Vamos... Tá, aqui atrás não tem nada também, tá de boa Vamo ver aqui É meia noite ainda, pessoal É meia noite ainda, pessoal Tá, não tem nada também Tá, vamo só vigiando aqui Até a gente ver, pessoal Tô com medo É sério, eu tô com medo, pessoal Não sei porquê, mas eu tô com medo Tá, vamo vir aqui Vai Tá, não tem nada também Tá de boa Nossa, tá dando um negócio aqui no coração, mano Tá Deixa eu ver Eu acho que não deve ter nada aqui, não Então vou molhar nada Vamo ali na porta Ai Ai, ai, ai Ai, tá bom Não tem nada Uma da manhã, pessoal Uma da manhã Tá, vamo vir aqui Aqui Tá, também não tem nada Ai Tá, também não tem nada Ufa Tá, não tem nada também, pessoal Tá de boa Olha aqui atrás Não tem nada também Pessoal, é... Comenta aí, peraí Tá Comenta aí embaixo se vocês querem uma gameplay Tipo a segunda parte Se esse vídeo der certo Aí se vocês querem a segunda parte Peraí, deixa eu ver aqui Tá, não tem nada Se vocês querem a segunda parte inteira assim Ou com cortes igual a esse vídeo Pra não ficar muito longo Tipo Porque eu vou ficar um tempo aqui Tipo até aparecerem os monstros Aí eu vou ir cortando Peraí, deixa eu ver aqui Aí eu vi uma respiraçãozinha Aí não tem nada Tá, beleza Não começaram a aparecer ainda E já são quatro da manhã Isso é bom, pessoal Isso é bom É porque eu já vi uns vídeos aí Principalmente do Jabuti Aí fecha, fecha Tá, não tem nada Do Jabuti Que ele... Ele meio que ensina mais ou menos Porque ele é bom Tipo... Tipo bom assim entre aspas Que tipo ele sabe Quando tem respiração Aí tem que fechar a porta Então eu acho que não vai ter muitos sustos Porque eu já... Já sei jogar mais ou menos Quer apertar Ctrl Aí fecha a porta Olha gente Aqui no meio Ufa Ai, aqui atrás Ai meu Deus Ai caramba Já veio um susto aqui, mano Ai que medo de tomar susto Meu Deus Ai... Ai... Tô cagando aqui Já Tá, não tem nada Mas pessoal Já vi aí falando Que tipo esses que aparecem na cama É... É da nossa imaginação Ai fecha, fecha Ok Tá bom Ai... De novo mano Para de me assustar Tá dando um negócio aqui Tá, vamos vir aqui Tá, tem nada Ai meu Deus 5 da manhã Será que a gente vai conseguir passar? Ou acho que a gente vai conseguir passar a primeira noite Tá, beleza Tem nada Ai meu Deus Ai... 6 da manhã Ai... Finalmente pessoal Agora a gente vai ter um joguinho lá Que eu já sei Que eu já assisti uns vídeos Ai meu coração Gente, vocês não sabem que cagaço deles 4 dias para a festa Tá, que festa? Meu Deus, esse menininho tá chorando Mano, tá... Que que é isso, mano? Headstopped to Fahrenheit Tá, não sei que que é isso Mano... Mano... Vindo daqui Ele ficou olhando pra gente Vou vir pra cá Tá, não tem nada Beleza Ai meu Deus, eu mando Ai... Nada aqui Vamos pra lá, vamos pra lá Mano, porque tem esse bonequinho em tudo, mano? Isso dá medo, tio Tão saber que isso dá medo Não... Tá, que deve ser a cama dos meus pais Eu acho Tá, tem nada aqui Mas também porque que esse menininho tá chorando E porque que esse ursinho fica me seguindo e olhando pra mim Tá dando medo esse negócio Tá, não tem nada aqui, mano Tá, tem os bonequinhos Esses são meus amigos Meu Deus Mas eles são os bonequinhos do mal, tio Não são seus amigos não, idiota Mano, porque esse bonequinho tá chorando e não tem nada aqui Tá, vai pra cima Mano... Tem nada Tem nada Ai! Ai! Ai meu Deus Ai caramba Por que eu tô jogando esse negócio mesmo? Tomei um susto de pixel Aí tá começando Tá, liga Tá, que que eu tenho que fazer aqui? Vou observar só O que tem que fazer? 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 O que eu tenho que fazer? Caramba Tem nada aqui, gente Como é o nosso mano? Você tem que deixar o like pelos seus cabelos estão na mão, ai meu Deus Também eu tenho que conseguir passar a primeira vez em cima Mano, que que é isso? Vai! Tá, aqui Tô vendo os barulhos Tô vendo os barulhos aqui, tio Caramba 27 segundos Tá, o que tem que fazer? Tá, vou ficar ficando uma boa Não tem nada aqui 8 segundos, 7 6 Não tem nada aqui, gente Too bad Ah Ah Eu faço um negócio de boas e o cara fala too bad pra mim? Tá, noite 2 pessoal Vamos ver aqui Agora já tá mais difícil Meu Deus Beleza Ai, eu ouvi o barulho, fecha Ai, não vou abrir não, sai Ai, meu Deus Ahn, já tá, já tá tendo Tá, não tem nada aqui Ai, meu Deus Ai, de novo, mano Para Saiu, saiu Ai, mano, eu tô ficando com medo, tio Os bichinhos estão aparecendo lá atrás Ai, meu Deus O Fox, eu acho que é o Fox, ele tá ali, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Por favor, por favor, por favor Ai, agora é o Fred Ai, meu Deus Ai, pessoal, eu tô com muito medo Tem que assistir um ASMR da Carol Depois desse vídeo Para perder o medo Ai, ufa Ai, caramba Não me assusta, tio Ai Não vou nem abrir aquela ali Porque eu acho que ele tá ali Ufa Ai, meu Deus Mano, até os caras pequenininhos me assustam Tá, vamos ver aqui Tá, aqui desse lado saiu O Fox saiu desse lado Ufa Seis horas da manhã Ai, meu Deus O cara não me deu susto Mas eu levei susto Tá, pessoal Vou contar pra falar a verdade Eu joguei agora a pouco E eu tomei susto E eu Eu tomei susto na primeira noite Então Pronto Eu tô jogando de novo Porque Senão eu vou perder muito fácil Vai ser zoado Tá, left Knows Warnight Beside Tá bom Tô nem aí Mas tá chorando Debaixo da mesa Agora Mano, tá um frio na barriga Isso, tio Tá, 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 tá Pessoal Eu fiz a gameplay Da parte que Eu consegui passar Até a noite 2 Ai, depois daquela parte Eu cortei Mas pera só um pouquinho Que foi a parte que eu lembro Que eu perdi, né Eu perdi na primeira porta Que eu fui E, mano Eu tô num cagastinho Só que ainda, tio Mas, bom, pessoal Deixa o seu like aí embaixo E agora Depois da gameplay Certinha Ter nenhum susto Agora Vocês vão ver os meus sustos Em sequência Todos os sustos Que eu tomei Então, vamos lá, pessoal Vai os sustos agora Deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no caso Se você ainda não for inscrito E comenta aí Sua sugestão E sua crítica construtiva Então, vamos lá Beleza Tá, vamos ver aqui Nessa porta aqui Ai, ele tá ali, mano Ai, meu Deus Ai, tá aqui atrás Tá bom Vou vir aqui Ai, eu tô com medo Ai, vou vir aqui, pessoal Ai, não tá ali na ufa Vamos ver esse outro aqui Tá bem? Não tem nada também Ai, mano, eu tô com muito medo De tomar susto Tio, tá? Aqui não tem nada Volta Volta Ai, meu Deus Eu tô com um cagão ali atrás Tá, aqui não tem nada Mano, tem um ursinho ali na parede Parece Mano, eu vi a porta bem cheia Ah, mas eu vou ver aqui Ai 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 Eu deixei um buraquinho Tá bom Vamos continuar Beleza Tá bom, vamos vir aqui Tá, não tem nada Tá bom aqui Tá, não tem nada também Aqui atrás Tá, não tem nada também, volta Atrás de mim Aqui não tem nada Ai meu Deus Tá, vem aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Filha da mãe Ai caramba Que susto Oh meu Deus Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Como vocês viram Eu tomei susto três vezes Ai meu Deus Meu coração tá assim até agora Porque você vai jogando Tá ali num quarto escurinho Aqui eu fechei a cortina Tá meio escurinho mais ou menos Ai mano Dá um negócio assim no coração Tipo Ai será que eu vou tomar susto agora Será que eu vou tomar susto agora Será que eu vou tomar susto agora E ai você fica com o coração batendo assim Dá um negócio mano Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham se divertido com os meus sustos Que deve ter sido muito engraçado Eu quero ver minhas caras aí Acho que eu vou botar um susto na thumbnail mano Mas eu quero ver como é que ficou minhas caras nas horas do susto Eu vou assistir esse vídeo depois Eu acho que ficou meio longo Então o vídeo tá acabando por aqui Se você quiser a parte 2 desse Five Nights at Freddy's Eu tentar de novo Ou sei lá jogar aquele novo Aquele novo eu não entendi direito Mas eu posso tentar jogar aí pra vocês Beleza Então deixa seu like aí embaixo Pelos meus sustos Se inscreva no canal E deixa seu comentário aí Sua sugestão O que você quiser E me siga nas minhas redes sociais Principalmente no Instagram Que eu posto foto da hora lá Várias coisas da hora Meu Instagram Meu extra Instagram Meu Instagram é esse daqui Meu Instagram é esse daqui Foca Foco Foco Força e fé Meu Instagram é esse daqui Segue ele aí Vai lá Comenta Curte minhas fotos E assiste o Insta Story Olha o meu Insta Story aí Que da hora Eu posto várias coisas Então vai lá Se inscreve Falou Até o próximo vídeo E se inscreve no Instagram Não Segue no Instagram E se inscreve no canal Falou Até o próximo vídeo E deixa o like aí Arrebenta o like Pra ter parte 2 Então falou E fui